E aí, como é que você está? Olha, gente, é muito bacana! Aqui é sorteio, gostoso. Fala aí, quando em quando tem, e quando em quando. Na verdade, normalmente é mês sim, mês não, esse mês a gente está fazendo o yakisoba, no mês de junho nós vamos ter uma atividade, em julho vai ter um nokai. O nokai é uma festa um pouco maior, é um evento poliesportivo aqui no campo. Aí depois a gente tem a Hanami, que é florada na cerejeira, mas esse não tem data certa porque depende da época que vai florar, da temperatura, do clima, mas é normalmente em julho também. E agora a gente tem alguns outros eventos já planejados para agosto, setembro, novembro. Obrigada, estava uma delícia! Ah, que bom, pra gostar! Êêêê, aplausos pra ela! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oi, desculpa! Ó, aqui é a comida, todo mundo aqui. Muito bom! Viu? Aqui tem o caldinho, ó! E o arroz ali, ó, uma delícia! Vou beber! Pois vai ter pingu, gente! Silvia! Silvia! E aí, tá bom? Vai de sobra! E aí, Pat? Você tem uma aqui, ó! Essa daqui, ó! A pulseirinha dela, pra ela não escapar! Já comemos pra caramba! Opa, você não gostou disso aqui? Sim! Gostou tudo? Gostou tudo? Volte colocando a pulseira. Aqui a cozinha. Gente, que bonito! Eles têm todas as fotos... Ah! Olha aqui! Esse aqui é meu amigo! Esse daqui... Todos eles estão... Hoje nós íamos comer um marisoba aqui, né? Olha lá! Todo mundo fazendo espinha. Ó! Ele tá ali, ó! E ali a cozinha bem... Gostou! Estou afinando um tambor japonês, chamado shimei. Shimei? Shimei. Ah! Olha! Como que ele afina? Como você afina? Estou segurando um lado aqui e apertando do outro. Qual que é o som dele? Ainda tá desafinado, né? Você vai tocar hoje? Não! Não? Só tá afinando mesmo? Tá bom! Como é o seu nome? Certo! E, uma boa ideia! Um pouquinho... Um pouquinho... É o seu almoço... Que a gente vai fazer um brinco... Assim, pra gente fazer uma coisa que eu posso levar também alguém presente para casa... Além de uma opção, tem um encontro, que a gente vai passar nas mesas, vendendo a... ...então, então, a primeira rodada, 2 reais para a papel. Na segunda rodada, 3 reais. Na terceira rodada, também, 3 reais. Agora, também. E na segunda rodada, será de 5 reais. E os veículos estão aqui, já na sequência. Então, a cesta de 200 de coisas, será contada de 5 reais. E os colaboradores e patrocinadores, que ofereceram os brindes, que ajudaram, um, a parte de comida também. Outra, a parte de comida também. Aqui estamos num espaço que os japoneses fazem comidas, treinam, a cultura deles. É muito bacana. Vem bastante gente. Daqui a pouco, vocês vão ver mais. Estamos aqui, todos nós reunidos. Eu e a minha amiga, a Silvia. E, ó, gente, que legal. Eles fazem o espaço, eles jogam. Ali tá, tá vendo? Ó! Fala, corredor! Fala lá, agora, na primeira vaga, né? Pode vir! Aí, ali, aí! Segura aí! Já vai comigo aqui! Já vai comigo! Volta, volta! Volta! Olha pra baixo, você ia com você. Fica na mesma coisa! Fica na reta dele aí, ó! O que tiver ruim você vai sair um pouco. Segura lá você vai! Volta, volta! E hoje aqui em Botucatu, famílias lindas Aqui no Kayakam, em Botucatu, colônia japonesa Que eu participei Muita alegria, conheci muita gente Eu e a Silvia, o Walter, amigos de mais de 40 anos E foi muito lindo o encontro nosso Todos juntos Thunders, Thunders E é assim que tem que ser um domingo feliz Deus abençoe a todos E valeu a pena